Salve, salve, rapaziada! Tamo juntos! Vai, Corinthians! Timão deu show. Dois golaços a videogame. Golaço. Timão. Primeiro tempo deu show, no segundo só administrou o jogo, fez o correto, garantiu os três pontos, mas nós temos aqui convidados no meu vídeo. É. E eu vou mostrar para vocês os dois gols do Corinthians, né? Vamos lá na Arena Corinthians, então vamos trazer para você aqui. E olha, é para vibrar, hein? E aí, você vai ver dois convidados que eu trouxe para esse vídeo. Legal? Vamos lá! Corinthians 1x0, olha o golaço do Yuri Alberto. Opa, vamos lá para a conmemoração? Volta! Oh, não, não. Não, 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 não. Vamos lá ver se eu trouxe o mandato. Pelo que eu trouxe aqui a gente que lhe vale um pouco o primeiro e o Le Minaço de cabeça, Corinthians 2x0. E o Atlético do sulamado, o Peleza do Sulamado. E o Simão fazia isso em outro país. E o Roberto comemorando aqui, né? Olha o que aconteceu com esse rapaz. Tanto, o Simão fazia isso em outro país. e fez mal Del Valle para ele mas aí que não tava tranquilo no jogo o Roger Guedes resolveu aprontar dele e olha o que o Roger Guedes fez vou mostrar para vocês hein olha o que o Guedes fez mas aí um amigo nosso convidado especial passou pelo Parque São Jorge meu amigo falou assim eu quero deixar um recado para a fiel eu quero deixar um recado para a fiel torcida corintiana beleza manda um recado aí o meu convidado Sornossa e aí Sornossa que que você quer dizer para fiel irmão fala aí com São Paulo e nada feliz feliz disfrutar estos momentos que são únicos e nada mandarle um abraço também a la torcida de Corinthians que sempre está pendiente de lo que pode ser é isso aí valeu eu terminando assim nosso vídeo enquanto o timão tá show show não as rosas seu perfume transforma em lágrimas você trica fique tranquilo amanhã você não precisa nem pegar fila porque não vem título não vota fica tranquilo um abraço para o velho tricolor velho fanático deve estar bravo seu Silvio é seu Silvio tem que ser de vela mesmo para o seu time o 14º no Brasileirão Jova ó irmão você falou que ia ser campeão meu Deus Jesus não dá para vocês esquece e um abraço para o louco São Paulino que é um cara legal para falar caramba da internet também mas é louco como disse o seu Silvio os morféticos lá no Morumbi não conseguiu nada e a gente aqui vai fazendo festa um abraço a todos tamo junto e vai Corinthians sempre ai caraca hoje é festa aqui na favela tranquilo vai Corinthians e meu curto vídeo deixa o like comentário né compartilhe que vai valer a pena valeu e aí e aí